Tomada 2 do vídeo Laicização do Estado Esse vídeo é um vídeo respondendo ao Conde Lopéz Baseado num vídeo que eu estou assistindo nesse momento Que hoje já está até no final do Pitacos do Palpiteiro Ele fez um react nos comentários do Conde Lopéz Sobre as palavras do ministro que referia-se à questão da separação de igreja e Estado Em primeiro lugar, eu tenho para falar para esse indivíduo Que religião e Estado, Estado laico não é profissão de fé religiosa nenhuma O Estado laico não professa nenhuma fé oficial Mas dá liberdade a todas as crenças existentes no mundo A terem adeptos dentro do território Que o Estado é laico, o Estado é secular, o Estado é separado da igreja Por isso que existe, por exemplo, certidão de nascimento Casamento civil, dito civil, que é o casamento jurídico A união jurídica entre duas pessoas Que tanto pode ser um casal heterossexual Como também um casal homossexual Como o STF já determinou Sobre essa causa E por que o STF determinou essa causa? Porque os parlamentares que deveriam deslizar sobre isso Não estão fazendo nada para responder as provocações das demandas existentes no Brasil Aí a solução encontrada é o STF Aproveitar leis que já existiam Para fazer legítimo o direito de pessoas Pessoas que querem se casar, por exemplo E são homossexuais Tanto pode ser dois homens como duas mulheres Ter uma união estável Um casamento civil Isso é garantido através do Estado laico Agora, por exemplo, se o Estado querer impor o casamento de dois homossexuais dentro da Igreja Aí seria ferir o Estado laico, o Estado secular Porque assim como a Igreja não deve se interferir no Estado O Estado também não deve se interferir em questões religiosas É o que deveria ter em mente essas pessoas Mas não tem isso em mente As pessoas são todas abitoladas Um país que o povo acredita em kit gay Acredita em mamadeira erótica Acredita em falsos pastores Dizer o quê? As pessoas acreditarem que o Estado teocrático é o Estado perfeito O munco Estado teocrático Os dois muncos, aliás, o munco Estado teocrático do mundo Que não faz guerra com ninguém É o Vaticano Tem o Estado laico, teocrático, por exemplo, na Inglaterra Que professa o anglicanismo Inclusive a Rainha Elizabeth II é o equivalente ao Papa da Igreja Anglicana Que seria uma espécie de papisa da Igreja Anglicana Sendo a Igreja oficial do Estado Não sei como funciona nos outros reinos que a Rainha Elizabeth é soberana Não sei se é assim no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia E em muitos outros reinos que a Rainha Elizabeth é a soberana desses reinos Mas é outra coisa Mas o Estado laico evita, por exemplo, que um certo grupo acenda ao poder Imponha que tal religião é a verdadeira E que todo mundo tem que praticar essa religião E quem não praticar essa religião vai preso e nós vamos matar Evita os fanatismos religiosos Porque, por exemplo, a maioria dos Estados teocráticos do Oriente Médio Tem essas barbares Porque não ocorreu uma separação de Igreja e Estado Ainda Por isso que ocorre esse fanatismo Essa mistura religião e Estado É um barril de povo Assim como, por exemplo, a religião não deve misturar com a ciência É que nem água e óleo Por exemplo, como você Eu acredito em Deus, eu posso falar nesse tom Como você vai provar Deus dentro da história Sendo que a história, as ações humanas inseridas no tempo e espaço Não tem como Assim também é o Estado Tem que ser separado da religião Para garantir a liberdade religiosa Mas vindo de um cara que acha que o Karl Marx era positivista Pode-se esperar tudo Vindo de um cara que fala que os positivistas eram de esquerda Engraçado A esquerda que foi financiada pela elite agrária Que sustentava a monarquia Que após a monarquia abolir a escravidão E não querer pagar as indenizações que os cachorros Os escravagistas imbecil Que escravizavam pessoas Tudo pela cor da pele delas Animalizavam essas pessoas por conta disso E financiaram a proclamação da república Mas uma república para eles Uma república em que deveria ter uma ordem Ou seja, a elite econômica E o progresso seria destinado para essa elite econômica E o Estado laico A partir da promulgação do Estado laico O que ocorre no Brasil? O fim do regime do Padro A Que era o seguinte A união de fé e político Estado Tanto é que não existia anteriormente O registro de nascimento O que havia como um documento Para provar que a pessoa nasceu Era o batistério Que era um documento Que ainda existe nas igrejas de denominações católicas Mas tem um valor só documental religioso Mas não tem mais um valor jurídico E as pessoas equivocam demais Quando pensam que o Estado laico Seria o Estado separado O Estado que impede Que persegue a religiosidade Não O Estado laico é o contrário Garante a profissão de fé De todas as igrejas Mas existe Algumas anomalias Sobre essa questão do Estado Por exemplo Como podemos ter um Estado laico Em que as igrejas São isentas de pagar impostos E essa isenção Provo O que? Os pilantras falam O seguinte Já que a religião É isenta de pagar impostos Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar o dinheiro E jogar tudo na igreja Como se fosse uma doação De dízimo Porque assim não tem Então não tem um poste Aí faz um coluio Com um pastor Com um padre Seja lá o representante Religioso que for Para manipular O povo Para dar E legitimar esse dinheiro Que eles Desviaram No processo E o Estado E por isso Galera Que por exemplo A melhor forma Se o cara é pilantra De ganhar dinheiro É o seguinte Se ele tem uma casa Tem um golpão Por exemplo Uma casa no fundo Um golpão Faça uma igreja Se ele tem um domínio Da Da oratória Sabe relativamente A questão da Bíblia Monta uma igreja E passa a falar Um monte de besteira Para os fiéis Conseguir manipular Os fiéis O cara fica rico Desde pouco tempo Porque ele não paga imposto Ele paga imposto Ele pessoal Paga imposto Pode até pagar Mas Paga muito menos imposto Porque Ao Ao declarar Renda Ele quase não declara nada Porque Ele coloca Todo o patrimônio dele Como se Sendo De propriedade Da igreja E com isso Ele não Não paga imposto Isso acontece Por exemplo Com a Record Não paga imposto Porque A Record É da igreja Universal Igreja não paga imposto No Brasil É E outra coisa Também Isso pode ser Radicalismo Até certo ponto Mas não Tem que ter Influência Nenhuma A religião E a política E maldito O homem Que usa o nome De Deus Para 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 se promover Politicamente Esses são os piores De todos Porque Usam Daquilo que é Mais sujo No Brasil Para se promover É É Mediante A A fé Que aliás Sinceramente A maioria Das igrejas Também Que se envolve Com Com essa Sujeira Que é a Política Brasileira Essa Maioria Também É suja Também É canalha Eu não vou Apontar não Porque Posso ter Processo Porque Falando dessa Forma Eu não estou Agradeço Ninguém Então Eu não Serei Objeto Processo Porque Eu não Falo O nome De ninguém E eu estou Falando Por que Que a Universal É Isenta De Impostos Ela Ela Me cita Errada O problema Está na Lei O problema Está na Lei A lei Permite A isenção De impostos Nas igrejas E eu não Estou Nem Falando Que a Universal Faz Lavagem De Engenheiro Dentro Da sua Igreja Eu estou Falando Que Algumas Fazem Por exemplo O Eduardo Cunha Usou O dinheiro Que ele Roubou Do Estado Para lavar Dentro Da igreja Que ele Frequentava Para Vocês Terem Uma Ideia E Sobre A importância De Um Ministro Ser Ter Professar Uma Fé Não Não Tem Nenhuma Desde Que ele Garanta A laicização Do Estado Garanta O direito O meu Direito De Professar Qualquer Fé Que eu Queira O seu Do outro Do outro É Ele Pode Ser O que For Ele Pode Ser Ateo Pode Ser Agnóstico Pode Ser Satanista Pode Ser Candombista O que For Ele Respeitando A separação De igreja De Estado Ele Pode Professar Qualquer Fé Fora Do Ámbito Jurídico A Lei Natural Não Faz Parte Do Da Constituição Não Está Presente Que Nós Temos Que Respeitar A Lei Natural Tem Que Respeitar O que A Jurispludência Faz É Obriga Os Cidadãos A Respeitarem Mediante A Um Process De Do Conjunto Das Leis Brasileiras Que É A Nossa Carta Máquina O Nosso Contrato Social E É Que Está É A Mistura Entre Religião E Política Só Pode Dar Em Uma Panela De Pressão É Por Exemplo Eu Se Eu Pudesse Interferir Homens Como Silas Malafa E Companhia Limitada Pelo Simples Fato De Professar Uma Fé Por Ser Um Especialmente Sacerdote Da Religião Dele Eu Se Um Dia Eu Fosse Deputado Eu Proibiria Padre Pastor Rabina O Representante Religioso É Tocar No 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 Política Principalmente Dentro Do Parlatório Dentro Do Templo Fazer Proselitismo Político Dentro Do Templo Isso É Errado Você Não Não Pode Amar A Deus E Ao Diabo Ao Mesmo Templo Porque Essas Pessoas Que Fazem Isso E É É Uma Crítica Construtiva É Servindo A Deus E ao Diabo Ao Mesmo Tempo Porque Não Existe Nada Mais Sujo Nefasto Do Que A Política E Os Caras Que Faz No Brasil Principalmente E Os Caras Que Fazem Usam De Deus Para Se Eleger Politicamente Esses São Os Piores Esses São Os Mais Hipócritas Os Mais Canárias Que Tem Na Sociedade E Por Isso Conde Reveja Seus Conceitos Você Deveria Estudar Mais Para Saber Que O Estado Laico Não É Um Estado Que Te Impeça De Você Ser Católico Impeça A Religião Que For É Isso Que É O Equivo Quando O Regime É Um Regime Ateo Esse Regime Político Impede Que As Pessoas Professem Sua Fé Livremente Porque Tem Como O Oficial O Ateísmo Esse É Esse Sim Que Que É O Regime Que Me parece Que só Adotam O Ateísmo Por Completo Somente A China O Vietnã E o Se eu não me engano A Coreia do Norte Mas até Esses países Estão É Revendo Esses conceitos E Por Exemplo A Coreia do Norte Eu vi uma coisa Na internet Que Eles estão Querendo É Chamar o Papa Para visitar O Kim Jong-un Interessante Né E Por Exemplo Em outros países Ditos Socialistas Também Não tem Um Estado Ateu Por Exemplo Cuba Não é um Estado Ateu Cuba É um Estado Laico Em que A única Restrição Que tem É Fazer Proselitismo Político Dentro Das Da Missa Dentro De qualquer Ambiente Público Porque Vigora A lei Dei a César O que é de César Dei a Deus O que é de Deus Ou seja Dei ao Estado O que é do Estado Dei da religião O que é da religião E é isso Que tinha que Ser Ser dito Em todos Esses processos E é isso aí galera E no mais Espero que todos Que vieram Esse vídeo Gostem Dê o joinha Dê o joinha Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Para ajudar O crescimento Dos Ciências Humanas TV Verifique se estão inscritos E aqueles que estão Chegando Pela primeira vez Não deixe de Inscrever-se No canal É Dar um Joginho Assinar O sininho As notificações Com o mesmo E sim Eu vou O Matheus Que postou um comentário Aqui Vou Vou fazer umas pesquisas Sobre Exerção De impostos De games Para E vou estar Trazendo Para vocês No mais Tardar A semana que vem É isso aí galera E no mais Até a próxima Se o grande Cientista Do universo Assim permitir E tenho certeza Que vai E até mais É É Boa tarde Buenas tardes Good evening Good evening E É isso Até a próxima